Mas eu tinha um pouco de receio do sínodo porque os bispos estavam falando a respeito dos jovens, né? Mas não eram os jovens que estavam falando. Aí quando houve o pré-sínodo e o Papa abriu para todos os jovens poderem falar o que eles quisessem, inclusive criticar e dizer aquilo que tinham no coração, o sínodo tomou outra direção. E também o número de pessoas que foram consultadas, porque penso que através da rede e através de tudo o que foi feito, foram atingidos mais ou menos 200 mil jovens. Isso é realmente um número muito elevado. E sobretudo eu estou vendo o texto, o texto reflete o coração do jovem. Então em cima disso a igreja agora poderá perceber como falar e como testemunhar Jesus.